Existe esse conceito de que a gente está tocando com muito prazer. A gente queria fazer algo que favorecesse a nossa liberdade de criação, que é a pedra fundamental desse trabalho. Na verdade era um sonho, porque o túnel sempre foi uma grande influência para mim. É uma grande referência do piano brasileiro, mineiro. Eu fico impressionado com a jovialidade, o destemor dele buscando os caminhos, tanto harmônicos quanto melódicos. Boa música, que é o fundamental. Boa música. Pronto para fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é a música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música.